Salve, salve, galera do YouTube, trazendo mais um vídeo pra vocês, olha que é o cachorro louco Salve, salve, minha tropa, vamos naquele pique, naquele jeito Vamos lá, pra quem não me conhece, sou portuguesa da 160, mais conhecido aqui no YouTube como Maurício MRF Pra quem quiser me seguir no YouTube, só me segue lá Só me segue lá, pensei que dava pra passar a mão lá, putz, vou pegar ainda sinal vermelho, caralho Não acredito nisso Pensei que nem ia pegar sinal vermelho Na verdade eu nem sei se essas coisas aqui tem Se tem coisa Se tem câmera pra dar multa Porque não dá pra saber, porque não tem nada ali dentro Uma ameaça foi detectada Eu pensei que ia dar tempo pra ir na rua do grau, mas galera, desisti, não vai dar tempo Não vai dar tempo pra ir lá na rua do grau Meu coroa acabou de chegar aqui no Santo Antônio Vou lá encontrar com ele lá no posto Pensei que ia dar tempo ainda de gravar uns conteúdos pra vocês Mas, infelizmente não vai dar Então, vamos lá só encontrar com ele Vamos voltar gravando com ele também Só que na volta eu vou voltar um pouquinho mais tranquilo Porque senão, meu coroa vai chorar o pau um pouco Porque a moto é o nome dele, mas a moto é minha, tá ligado? Isso aqui é mais ou menos isso Sabe como é que é? Quem tem moto com nome de coroa, de coroa Sabe o que eu tô falando Vai me entender Vai reclamar, tá ligado? Eu ia passar, mas eu desisti Tá chegando muito perto aqui do fechamento aqui pra uma pista Então... Já se inscreve no canal Ativa o sininho Já ia falar se inscreva no canal de novo Olha, olha Bem louco, bem louco Então, se inscreve no canal Ativa o seu sininho Compartilhe pra geral E deixa um comentário, gente Deixa um comentário Porque o YouTube não tá querendo Recomendar meus vídeos longos pra vocês Eles tão querendo só, tipo, mandar vídeo curto No shorts E no shorts... No shorts É No shorts, vocês já sabem Que eu só lanço vídeo Do pessoal aí divulgando, tá ligado? Então não... É mais uma divulgação pra vocês que eu faço Às vezes eu posto um vídeo meu ali No shorts, mas Pelo shorts Eu não ganho nada E vamos dizer assim Eu ainda não recebo nada nem com o YouTube Tô tentando... Eu tinha monetizado Eu acho que tem um vídeo falando que eu monetizei o canal Mas o YouTube foi lá e me retirou a monetização Acabei perdendo Então... É mais ou menos isso Entendeu? Acabei perdendo a monetização do canal Agora, será que nós espera aqui Ou vai lá? Ah, acabei de encontrar eles Pensei que ia demorar pra eles chegar aqui Mas já chegaram Boop Shiggy Tchau Tchau, tchau